É, as coisas ficou difíceis, até meu segurança foi sequestrado, deixou algumas roupas e alguns armamentos aqui e eu vou tá usando ele, montando um plano contra esses bandidos pra gente conseguir resgatar o segurança então a gente tá até com colete, com óculos, né, pra se disfarçar um pouco e vamos pra cima o 02, que é amigo do 01, foi sequestrado, entrou em contato com a gente e tá vindo a caminha e falou que, meu, é tudo ou nada, vamos resgatar o segurança, Daniel, 01 O que será que é uma hora dessa? Boa tarde Beleza? Isso Você é quem? Aqui é o segurança, aqui o 02 02 Ah, então você que falou comigo pelo relógio? Você que falou comigo pelo relógio? Isso, tô quase chegando na sua casa aí, só que eu te liguei pra você ver meu rosto Ah, beleza É porque o portão tá trancado ali, filho, não tô nem saindo lá pra fora Você vai chegar agora? Tá Pode chegar, tô pelo GPS aqui, falta duas ruas Oh, beleza, mano, obrigado, cara, obrigado por ter vindo, o seu amigo lá, o segurança, o Daniel, falou pra mim que você é muito de confiança, sempre falou de você, falou que você fica fazendo a ronda em volta de casa aí, né? Então eu vou estar te aguardando, beleza? Quanto tempo você acha que você demora pra chegar aqui na minha casa? Tá, então eu vou ficar acompanhando pela câmera de segurança, a hora que você chegar eu abro o portão Só dá uma olhada ali em volta, pra ver se não tem carro, não tem nada ali, porque o negócio tá louco aqui, tá? O pessoal tá perseguindo, fica esperto, beleza? Tranquilo, pode começar comigo Valeu Vou ficar acompanhando a câmera, a hora que você estiver ali eu abro o portão Valeu Vamos ficar acompanhando pela câmera aqui Tem um cachorro ali na frente de casa Fez xixi ali O telhado aqui tá tranquilo Tudo tranquilo Vamos aguardar, vou ficar acompanhando na câmera aqui assim que esse tal segurança aí amigo do Daniel chegar Eu volto com vocês Chegou um cara ali, ó E eu acho que é ele É ele mesmo Olha lá É ele, olha lá, ó Tá até com roupa de segurança Parece um polícia na verdade, não parece nem segurança Vou lá Vou lá pro portão Opa Opa, tá nada? Isso Segurança? Como é que tá aí na rua, tá de boa? Tá de boa Pode sair Pode sair? Óbvio o portão aqui, ó Vai Porque vim rápido, vem rápido mesmo, hein Ei, beleza ou não? Ai do céu Qual que tá a situação aí do nosso parceiro que foi sequestrado, né? Foi Então entra pra dentro aqui que o negócio tá louco Chega pra cá Tô sozinho Tem um amigo meu que é o Paulo, que tava aí comigo até agora há pouco Só que ele acabou precisando ir trabalhar Porque ele quer ajudar o voo dele lá na casa dele Então ele não pode ficar deixando muito Sim, esse relógio é do 01, né? Isso Então ele é um celular, você não conhece Não, não conheço, nunca vi Tá, ele é um celular Parece que tem que ter câmera Ele tem rastreador também Câmera Tem tudo aqui nesse celular aqui É de última geração Entendi Entendeu? E é dele, né? Já reconheci porque é parceiro, né? Eu acho que só ficou isso daqui Porque ele deixou as coisas dele tudo dentro da barraca Essa aqui era a arma que ele tava fazendo na ronda Meu, aqui, ó Isso aqui é o que ele tava fazendo Mas isso aqui só ele entende O que que ele me falou? Que aqui é a minha casa Onde que a gente tá E aqui é aonde Aqui, ó Você pega essa pista aqui e tal Aqui é onde que foi dada a última rastreação desse Uber, sabe? Sim Então, agora eu não sei o que que a gente pode fazer Eu vou falar pra você Eu já tô cansado Sabe o que que é cansado? Eu tô cansado de ser ameaçado De ser atacado por esses povos aí, meu O povo tá tudo, tipo Eu não devo nada Não sei se ele já te explicou a situação Eu tô à parte Como tá a situação Pode deixar que a gente vai resolver isso aqui O que que você precisa? Eu preciso do seu computador Pra mim Eu tenho que ver algumas coisas lá Então, eu tenho o computador Do segurança Do Daniel aí, ó Ah, sim É esse que ele tava usando, né? Era esse? Deixa eu guardar a arma aqui Tá Você consegue entrar aí? Eu tentei ligar aí Mas parece que tem uma senha Só ele conseguiu mexer É, essa senha aqui é padrão nosso A gente já sabe também qual que é a senha aqui Ah, entendi Entendeu? Ele colocou uma antena aqui Você deve tá sabendo já, né? Sim Mas... Caramba, tem arma que susto Essa antena aqui ele punhou Pra conseguir a rastreação do Uber Então o Uber Eu acho que foi na terça-feira Às 10 horas da manhã Acabou ligando no meu celular E pelo meu celular Ele conseguiu pegar a rastreação dele em tempo real Eu não sei se você consegue fazer isso daí Mas aí é com vocês Quem é o dominado do bagulho, eu sei Pode ficar cegado que a gente vai resgatar ele E eu vou falar pra vocês Se você conseguir pegar a localização aí A gente vai agora resolver isso aí, cara Eu vou com você, tá? Eu tô preparado aqui, ó Deixou tudo a roupa O Daniel já não é um segurança mais É um amigo meu É igual eu falei pro senhor Não é só porque ele é seu segurança Ele é parceiro meu também Entendi, já é diferente, né? Agora virou tipo assim, vamos dizer Isso, caso pessoal Por um negócio que não tem nada a ver Ponharam fogo aqui Eu não sei se tentaram ponhar fogo na barraca E não conseguiram Ou o que que era Porque eu e o Júlio tava lá dentro Tá Entendeu? Eu vou jogar um código aqui Pra ver se eu consigo rastrar ele aqui Tomara que dê certo É a última localização dele Realmente tá batendo com essa que você me mostrou aí Tá, mas como é que você faz? Você consegue jogar ela no celular pra gente ir? Ou como que é? Você sabe por rumo? Por satélite? A gente pode jogar pelo GPS aí Pelo GPS? A gente vai achar Então você consegue jogar no... Como que é que vai ser? Me explica Já me fala que nós já vai... Você quer ir agora? Como que é? Não, vou agora Porque sabe o que acontece? Como é que tá sequestrado A gente não pode perder tempo Eu faz dois dias que eu tô trancado Dentro de casa Não tô saindo pra nada Não tô aguentando Tipo assim Pra mim é não é Eu já liguei pra polícia Já fiz tudo que tinha que ter que fazer Só que eu não tenho prova nenhuma Tipo os vídeos que eu mostro pra eles Eles falam que... Ah, não sei A última localização dele Que é o celular dele Bateu aqui Aonde que vocês já me passaram mesmo Então bateu duas vezes no mesmo lugar? Sim, no mesmo lugar Então vamos lá Nessa rua aqui Mas como é que você sabe O tanto de localização? Você faz isso daí que jeito? É por ponto? Por metro? Porque eu tô vendo só um mapa Eu pelo menos não sei de nada Por metro Esse aqui vai dar coisa O máximo do erro é um metro só Máximo de erro O máximo de erro aqui é um metro Então vai ser nessa rua aqui mesmo Aí vamos colocar no... Vamos colocar no GPS, tá? Entendi Aí eu vou partir pra lá agora Tá Depois a gente não pode esperar Porque é caso de vida ou morte Então vamos agora? Tá preparado aí? Vamos Também tô preparado aqui Então Vamos prosseguir então, cara Aí é com o C agora Vamos lá O Júlio não sai dali Eu vou trancar ele aqui Antes ele trancado Porque destrancado Tem algum carro, alguma coisa aí? Tô de a pele, mano Tô na bota Tinha comprado um carro esses dias O cara veio e quebrou tudo o meu carro Nossa, não sei o que falar Vamos Ó, eu não vou falar meu nome pra você Questão de segurança pra você mesmo Tá Mas eu te chamo de ser do quê? Como foi? Eu vim pelo grupo do Renato Renato Garcia? Isso Pode, se você quiser me chamar de Renato Que é um... Um código, beleza Entendeu? Então tá, vamos ser por código O meu você não precisa nem chamar Que todo mundo já sabe meu nome E todo mundo tá atrás de mim Querendo pegar eu não sei por quê Então vamos lá Que isso aí virou um negócio pessoal Nós estamos indo Na localização Que o Renato aqui Conseguiu Né, Renato? Então você colocou a localização aí Como que foi? Eu coloquei no seu celular Porque a última ligação Que foi feita Para o seu celular aqui, né? É, ele ligou por última vez pra mim Me ameaçando E aí o Daniel conseguiu rastrear Você quer que eu vou segurando? Pode ser Ele lança aqui então A localização é essa daí então Tá Então vamos lá Você vai passando pra mim Conforme vai chegando lá? Meu, tá mostrando que a vida É reto toda vida Igual no mapa lá É reto, né? É toda vida Tá certo E já faz três dias Que tá... Que tá parado lá Entendi Entendeu? Faz três dias já Que não se movimenta Não faz nada Então você acha Que pode ser lá mesmo Porque... Pode Pelo que você pesquisou ali Faz três dias Que essa localização tá lá Mas ela não saiu pra nada Nada Porque assim Pode ser que desligue Pegou o celular Fez alguma coisa com o celular E a última localização foi lá Mas tá bom Pelo menos lá nós sabemos Que tá lá Já tem uma pista, né? Pra gente poder prosseguir Tá Então, ó Segue essa vida Essa rua aqui Toda reta A vida toda Chegando lá perto A gente vai fazer o quê? Tá bom Tá bom Nós ver o que nós faz lá Se não é invade Se não é invadir Não, invadir não Mano... Hã? Invadir não A gente tem que ter um plano Procedimento Mas você já tem o procedimento aí Depois você me fala então Depois eu passo pra você Salvar Chegar na cautela lá Tinha quatro, cinco caras ali Quero lá mesmo? Passa lá de novo Peraí Vamos fazer Vamos fechar o vidro Vamos fechar o vidro Aqui de dentro A gente consegue ver Pro lado de fora Mas do lado de fora Eles não conseguem ver a gente, né? Não, olha lá Tá vendo lá? Tem uns caras de moto lá Tem uma movimentação lá Estrela Tá Vai bem devagar Você reconhece algum deles ali? Não reconheço nenhum Mas deu ali a localização Em duzentos metros Vila à esquerda Na rua Marechal Hermes da Fonseca Vou passar bem Então, tem uns caras lá de moto Olha lá Entrou pra dentro A hora que nós viu, mano Segue firme Segue firme A localização é ali Deu naquela casa ali Pode ser que seja um deles Ou o sequestrador Que pegou o Daniel Então, tem um cara que tá de moto E eu vou falar pra você Teve uns dias Que o cara veio de moto Atrás de mim Entendeu? Vamos parar meio longe aqui Pra gente observar Isso aí, para aí A apresentação Pera, deixa eu virar ali Será que ele não viu nós não? Não, né? Bom, não sei porque ele entrou pra dentro, né? Ele entrou pra dentro Mas será que ele foi pegar alguma coisa? Se ele for um dos sequestradores Com certeza Se ele é um dos sequestradores ali Com certeza ele foi pra dentro Pegar alguma coisa Você conseguiu Visualizar onde que era a casa certinho lá? Vi, é onde tá aquela moto lá Abre aí Tirar o 5 Fica, fica Fica aqui perto de mim, tá? Tá Como é que vai ser? Seguinte A movimentação ainda tá lá Eles tão lá Ó, eles estavam em 3 Um deles entrou pra dentro da residência Não sei se dá pra ver Mas eu vou puxar um zoom aqui, ó Olha lá a moto, a moto, a moto Duas motos, duas motos Olha lá, tá vindo uma pra cá Vamos disfarçar? E agora? Mas tá tudo trajado, irmão O cara tá passando de moto aqui E agora? Olha lá Olha lá, olha lá Com certeza esse cara tá envolvido Eu acho que vira o nóis, hein? Será que vira o nóis? Vamos entrar no carro Vamos vazar Esse cara viu o nóis, mano Esse cara viu o nóis Esse cara viu o nóis Mete o pé pra frente Vai, vai Vai, Silvio Mete o pé pra frente Mete o pé pra frente Esse cara viu o nóis Pode ir reto mesmo Vai ver Você viu que se pisou um cara lá fora? Tão em dois lá agora Tão em dois, mas você viu? Pode ir pra frente Saiu dois E dois de moto E um de moto pra lá Isso Irmão do céu Eu tenho que conhecer A Lara entrou pra dentro Olha, entrou pra dentro Olha o cara O cara não para de fumar o negócio lá, mano O Mocó é ele mesmo Passa bem devagarzinho Não fica olhando muito pra ele, não? Senão ele vai circuitar lá Ó, tem uma saviro preta Tem uma mulher Tchau Tchau Tchau